Cara, que apresentação, velho. Tem torcedor confiante ainda, mas... Olha aí, ó. Tá complicado, ó. Coisa linda. Já achou sua cara a metade no Rio de Janeiro, garotinho? Não, trabalhando muito, né, Gal? Cara, ontem no jantar o garotinho falou que está à procura de rapazes. Não, aí é lastra. Não é? Não é? Você falou. Olha o jogo aí, olha o jogo aí, é lastra. Ele falou, não falou, velho? Falou, eu tava, eu tava. Ele quer achar a cara a metade dele no Rio de Janeiro, olha. Eu tava falando de um plano de vida, que eu quero encontrar alguém, tua família. Aí já muda, já muda. Não, garotinho, ele não quer rolo, ele quer namoro, viu? Olha esse aí, olha esse aí. As notícias não são boas pra Vitality, vambora. Esse doce. Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá pro Insta deles. Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário, como a galera da Los Grandes e o pessoal da Lounge. Então não perca tempo e acesse agora. É o PC. Pesce. E aí